E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Terça-feira, vídeo novo e diquinha nova. Pessoal, como vocês viram no título do vídeo, eu vou ensinar pra vocês hoje como que é possível você aprender a estudar inglês online em seis dias. É um projeto novo, que eu já falei isso no final de alguns vídeos, mas eu recebi muitas mensagens no Instagram, aqui no Facebook, desculpa, aqui no YouTube, no Facebook e até mesmo no meu grupo lá do Telegram. Aliás, os links estão tudo aqui embaixo, tá? Vai lá. E eu percebi que as pessoas não entenderam muito o que é esse projeto. Mas antes de eu falar mais desse projeto, eu peço pra você já se inscrever no canal. Aliás, eu queria agradecer, passamos aí de 60 mil inscritos, rumo agora aos 100 mil. E se você também não esqueceu ainda, não esqueceu, já dá o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, porque tem um negócio muito legal aqui. Tá? Então, bora lá pro vídeo? Bora! Então roda essa vinheta aí e vamos lá! Muito bem! Ó, é o seguinte, o que eu percebi? Que muita gente ainda reluta e tem um certo bloqueio na hora de adquirir conteúdo online. Acha que realmente o conteúdo... Pera aí, um pouquinho que tá torto aqui. Ah, por isso, ó, quem sabe faz ao vivo, ó! Muito bem! Então, muita gente tem esse medo, essa paura de consumir conteúdo online. Ou porque acha que é pilantragem, ou porque acha que é esquema, ou porque acha que é muito barato, ou porque acha que não é possível. Eu vou explicar o negócio que tá acontecendo no mundo aqui. Eu tenho participado de vários eventos aqui em Portugal e na Europa, aonde tá acontecendo um negócio chamado Economia Digital. O que é essa Economia Digital? Economia Digital é as pessoas estão tentando digitalmente economizar tempo e dinheiro. Eu já tive escolas de inglês no Brasil, já tive franquias no Brasil, e qual que era a minha principal dúvida todo dia quando eu acordava. Pagar o aluguel, ar-condicionado, luz, internet, professores, pra depois eu pensar no lucro como empresário, né? Então, toda empresa grande tem essa despesa, que realmente encarece o produto que ela vai vender. Então, o que tá acontecendo? Foi investido já, até o ano de 2020, mais de 200 bilhões de dólares ao longo do mundo, do mundo todo, em ensino à distância. E por que você acha que tá acontecendo isso? E estudos mostram que até 2035 serão 800 bilhões, tá? Quase quatro vezes mais em menos de 10 anos em quantos anos, não sei quantos anos aí. Mas enfim, então o que isso quer dizer? Que muita gente tá migrando pro online. Por quê? Porque o online você tem essa possibilidade da economia digital. Você economiza tempo, porque você não precisa estudar... Por exemplo, agora eu tô estudando sobre o Illustrator. Tô aprendendo como é que mexe o Illustrator aqui, que eu quero fazer umas coisas diferentes, enfim. Então eu tô aprendendo. Então eu consumo o quê? Online. Se eu tivesse que ir num curso, numa escola, sentar, eu teria que colocar em conta todo o caminho que eu vou fazer, estacionar carro, gasolina e tudo isso, isso ia me gerar um certo desconforto, ou então uma certa barreira. Então a economia digital funciona dessa maneira. O que eu faço? Eu adquiro um conteúdo que, por ele ser entregue online, ele não ter toda essa despesa que uma grande empresa teria, um grande escritório, uma grande escola teria, entrega um conteúdo que é de real qualidade pra mim, e eu estudo aqui em casa. Então eu economizo tempo, economizo dinheiro. Então não tem nada de pilantragem. Por que eu tô falando isso? Porque eu criei um projeto, como aprender inglês online em seis dias. Onde eu passo pra vocês, durante seis dias, dicas valiosíssimas que eu só guardo dentro do meu curso completo. E tudo isso pra mostrar pra vocês, por e-mail, como é simples você aprender com conteúdo de qualidade e no conforto da sua casa. Você sabia que quando você está se sentindo confortável, quando você está relaxado, você consegue aumentar em até 80% a sua capacidade de aprendizado? Por quê? Porque o seu corpo está esperando. O seu corpo está preparado para adquirir um conteúdo. Agora, se você está... Pensa comigo. Você acorda cedo, vai pra escola, aí depois você vai pro trabalho, aí de noite você tem que ir pro inglês, aí choveu no caminho, aí você vai com tudo moiado, ou então tá aquele calor da porra, o ar-condicionado não funciona, você entra lá, a aguinha, toma aquela aguinha naquele copinho de plástico, corta a boca, aí prende, baga e joga. Chegou na sala atrasado, chegou na aula 7h15, a aula começa 7h, aí você tem mais 8 alunos, e o professor está falando, enfim. Então, você consegue economizar isso estudando a sua casa. Você sai da sua casa, vai diretamente do trabalho, vai diretamente pra casa, toma um banho, janta, senta no seu lugarzinho, no seu cantinho, e adquire um conteúdo online. Você pode tomar o seu vinho, você pode tomar a sua aguinha, o seu leitinho, o seu café, o seu chá, mas dessa maneira aqui, adquirindo conteúdo online. E isso vai trazer pra você muito mais aprendizado. Por quê? Porque você está relaxado. Então, durante esses 6 dias, eu passo pra você dicas valiosíssimas, e também converso com você, todos vocês, ao longo desses 6 dias, te mandando desafios pra você me mandar de volta. Gente, no terceiro ou quarto e-mail, tem gente me mandando frases completas. Estou falando sério. Eu vou colocar aqui, pra você, um depoimento da Janete. Presta atenção. Eu vou colocar aqui, eu já volto. Viu que legal? A Janete é uma pessoa que ficou abismada de ver algo que pra mim é tão simples. Ela ficou abismada de ver que eu respondo ela, que sou eu mesmo que mando vídeo, sou eu mesmo que faço algo pra ela. E é assim que eu trabalho. Por quê? Porque eu quero ensinar a vocês, eu quero que vocês entendam como é que é estudar online. Pra que vocês, quando vocês estiverem prontos, vocês poderem adquirir o conteúdo online e não ter bloqueio nenhum, barreira nenhuma. Pra quando eu oferecer um curso pra você, por exemplo, às vezes, né, de 3 em 3 meses, eu abro inscrições pro meu curso completo, você já poder tá preparado. Ah não, agora o Tite vai abrir, eu já sei como é que é, eu vou entrar nessa. Coisas assim. E fora os outros cursos que tem no meu site, e dos outras pessoas, não só o conteúdo online nem de inglês, mas todos os conteúdos vão fazer com que você economize muita coisa aí. Tá bom? Então como é que vai funcionar esse projeto? Esse projeto é assim, eu vou colocar o link, o primeiro link que vai tá aqui embaixo, vai tá falando assim ó, curso, como aprender inglês online em 6 dias. Clica aqui no link, você vai ser redirecionado por uma página, você vai colocar o seu melhor e-mail, tá? e você já começa a receber um monte de coisa legal. E eu vou colocar também aqui pra vocês alguns links importantes, vai tá todos aqui na minha descrição. Vou colocar o link, o próximo link vai ser o link do meu Telegram. O que que tem lá no meu Telegram? No meu Telegram é um canal onde eu consigo avisar tudo, sobre tudo o que tá acontecendo. Porque às vezes o Facebook não manda o e-mail pra você, às vezes o Instagram não manda o conteúdo pra você durante o dia, durante os horários que a gente manda, não chega. Então o que que eu faço? Eu vou lá no Instagram, desculpa, eu vou lá no Telegram e falo, pessoal, saiu meu vídeo lá no Instagram. Você pode olhar a hora que você quiser. É uma ferramenta muito útil. Tá aqui. E pra quem estiver lá no meu grupo, tá salvo lá, tá fixado uma mensagem de um checklist que eu preparei um PDF lindo, que eu vou até colocar a foto dele aqui, um checklist de o que você precisa fazer pra estudar inglês todos os dias com apenas 25 minutos diários. Top. No terceiro link, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar o link do meu e-book gratuito Como Melhorar o Seu Listening. Tá bom? Tá ali aqui, um e-book bonitinho também pra te ajudar aí ao longo desse ano. Tá? E por último, eu vou colocar o link, os outros links do meu Instagram, do Facebook, enfim. Tá bom? Então esse vídeo aqui foi mais pra você tentar entender o que que é hoje, o que que tá acontecendo hoje no mundo digital. pra que você se prepare aí futuramente, vai começar, já começaram as aulas, vai começar a faculdade, MBA, essas coisas, então você já pode economizar esses tempos aí com cursos preparatórios como inglês ou qualquer outra coisa, um curso, por exemplo, como eu tô fazendo aqui e se preparar online. Tá? Então venha pro meu curso, é gratuito, você vai entender um pouquinho mais como é possível, tá? Os links estão todos aqui embaixo e eu espero todos vocês lá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, se inscreva e a gente se vê a próxima semana. Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti